Música Há muita coisa entre o céu e a terra Não é qualquer um que pode ver Dentro de mim se esconde outra alma A entrego a você Seus olhos fechados, sentindo as ondas Pintou um sentimento Dizem-se sonhos pra realidade Felicidade de momento Se é possível viver Se é possível falar Tá bem longe daqui Lá onde o vento leva Não tem explicação Não quero dizer pra você Só quero viver em um presente Lá onde o vento leva Lá onde o vento leva Essa lágrima do rosto Peço perdão então Se te fiz infeliz Sem dizer desgosto Se é possível viver É possível voar Lá onde o vento leva Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Só quero viver em um presente Só quero viver Lá onde o vento leva 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 Lá onde o vento leva